Gente, eu vim aqui em São Paulo, olha aqui os beijos, essa amiga que eu amo. Eu vim visitar, eu vim visitar. É bom demais. Fazer coisas boas. Beijo. É chão, os filhos e só falados. É bom demais. Olá, gente, eu sou a Lauren Prota, conheci o Ricardo aqui através do Instagram e eu sou muito ligada a essa questão de astrologia e eu sou muito fã do trabalho dele. Sempre quando dá, eu tô falando com ele, procurando saber o que tá acontecendo na minha vida, com meus astros e eu super indico, viu? Uma pessoa muito do bem e com certeza vai te ajudar muito. Um beijo. Obrigado. Obrigado.